Acabou a folga, chegou ao fim mais um período de férias para milhões de estudantes da rede estadual de ensino. Já teve muita gente que hoje pulou cedo da cama para voltar às aulas, só que na região são cerca de 176 mil alunos. E o William Thalita está lá na escola estadual Francisco Ferreira Lopes, em Mogi das Cruzes. Bom, William, na sua primeira entrada aí, logo no começo do jornal, já deu a perceber que o movimento é intenso, muito barulho, aquela zoeira toda de volta às aulas. Quantos alunos voltam às aulas hoje só por aí? Boa tarde. Boa tarde, Dino, boa tarde, menina, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Diário TV. Pois é, só nessa escola aqui no bairro Rogilar são 1.351 alunos, sendo 711 na parte da manhã, 608 na parte da tarde e 32 alunos do EJA, que é educação para jovens e adultos. E olha só, as escolas estaduais, algumas escolas fizeram atividades de boas-vindas. Esse barulhão aí que você escutou, Dino, é do grupinho aqui, ó, está cantando aqui para o pessoal, para animar bastante aqui os alunos que chegaram aí nesse primeiro dia de aula. E é claro também que hoje foi dia de retorno da rede municipal de ensino em Mogi das Cruzes, são 42 mil alunos e em Suzano, 24 mil alunos. Acompanhe na reportagem. Hoje foi dia de salas lotadas, todo mundo animado. Teve criança ansiosa pelo início das aulas. Luciana que o diga. Não aguentava mais ficar em casa, estava contando as noites de que dormia para voltar para a escola. Então hoje ele está feliz. Está, não via a hora de ver os amiguinhos da escola. E foi bem assim mesmo, crianças e pais juntos. Por ser o primeiro dia, eles puderam acompanhar os filhos, participaram de todas as atividades. Dá para conhecer a professora, a professora passa o que vai passar o ano inteiro, né, o conteúdo da matéria e tudo mais, né, então acho muito legal. O que você mais está gostando hoje, assim? De tudo. De tudo? E ficou a cargo dos professores orientar as crianças, principalmente os pais, sobre os procedimentos da unidade. Nós estamos passando as noções básicas sobre o refeitório, como funciona, que não pode trazer lanchinho de casa, sobre as mochilas, que a preferência é não trazer de rodinha, que a prefeitura ainda provavelmente vai estar enviando, então para que tragam a mochila da prefeitura e que se usa nas costas. Então as regras básicas de horário, de entrada, saída, para se organizarem, não atrasar, chegar sempre no horário. Suzano tem 82 unidades de ensino e todas começaram hoje a receber os alunos, cerca de 24 mil. Só nesta, são 400 alunos com idade entre 3 e 5 anos. Claro que hoje, por ser o primeiro dia, foi apenas mais uma espécie de adaptação das crianças e principalmente deles, dos pais. Os pais, eles são muito ansiosos, né? E aí, pegar uma criança pequena, que às vezes nunca estudou, e colocar na mão de adultos que você nunca viu, né? Um pouco, fica tanto inseguro para os pais quanto para as crianças. Então a gente faz esse acolhimento no primeiro dia, dos pais virem junto, participarem, ver mais ou menos como é a rotina, para eles terem segurança de deixar os filhos aqui, né? Porque aí o ano letivo corre tranquilamente. Para você e para a criança também você acha que é importante? O primeiro dia, sim. Para conhecer a professora, conhecer o trabalho dela, o que ela já fez, o que ela pretende fazer. E amanhã ele já vem sozinho? Amanhã ele já vem sozinho. Será que ele vai acostumar? Vai? Vai, né, Biel? Em Itacoaquecetuba e Biritiba, Mirim, o retorno na rede municipal também foi hoje. Em Poá, os alunos voltaram no dia 26 de janeiro. Em Ferraz de Vasconcelos e Arujá, as aulas começam na quinta-feira, dia 5, e em Santa Isabel, Guararema e Salesópolis, só na próxima segunda-feira, dia 9.